Música 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 Ô meio, ô meio, ô meio É o meio, é o meio Aperta! Demiluz, demiluz Aperta! 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 Olha a pateca da bola Vai, vem Aperta! Também já passou Vamos Aperta! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tempo! O que é o Pequeno? O que é o Pequeno? Atenção! O que é o Pequeno? O que é o Pequeno? . . . Parulho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL